Oi, gente! Boa noite! Esqueci que eu tinha que fazer arroz pra marmita amanhã. Como eu tenho, daqui a pouco, eu tenho que buscar minha filha na escola, eu vim aqui pra cozinha fazer arroz. E o que que eu tô fazendo, gente, pra despertar um pouquinho? Ó aqui, ó. O que que eu tô fazendo? Hum, aproveitei. Oi, meu Deus do céu! Tô passando um cafezinho aqui, uma xicrinha de café. É, enquanto eu faço o meu arroz aqui, gente. Temos que aproveitar. Luiz Orlando ali no fundo. Luiz Orlando não dorme, gente. Luiz Orlando não dorme cedo. E eu vou aproveitar por arroz no fogo, gente. Aí o restante eu tenho a mistura. Os demais coisas pra marmita eu já tenho quase pronto, né? Aí eu faço amanhã cedo. Mas só o arroz mesmo, que eu não gosto de fazer o arroz. E já pôr na marmita. Porque ele fica emprestado, né, gente? Eu gosto de fazer, deixar ele descansar. Então eu vou deixar ele pronto. E tomando um cafezinho. Arroz no fogo já, gente. Vamos pôr o sal. Amanhã cedo esse arroz tá soltinho pra marmita. É só esquentar e fazer marmita, né? Quem mais não gosta de fazer marmita com arroz feito na hora? Comenta aí, tá bom? E bora tomar cafezinho, uma boa noite pra vocês.